A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É meu amigo, o início da música, com a música, na música e pra música Foi um tanto diferente do que é hoje, lógico Mas a minha ideia de ser músico era voltado pra percussão, adoro percussão Adoro, adoro, adoro muito percussão E obviamente começou lá atrás com banda de colégio Banda da escola, banda do colégio que eu fazia parte Então aquilo me chamou, me despertou a atenção pra música E eu vim vendo, vim crescendo, as coisas vão mudando Comecei num colégio com uma banda de vinte e poucos componentes Aí vim vindo, vim aprendendo Colhendo informação aqui, outra informação ali Banda da escola já era um ponto mais diferenciado E aí até chegar a ser apresentado aos meus amigos aqui hoje Que realmente hoje fazem parte da minha vida E a partir daí eu comecei a estudar E a ver o mundo que era a música Que é impressionante A música é muito difícil de definir em palavras Se nós formos procurar nos livros A música é a arte de expressar os sentimentos através dos sons Eu acho que não dá pra colocar mais nada Sobre isso É a arte de expressar sentimentos através do som O som dá movimento, o som dá a cor O som dá o brilho, ele dá a textura O som, ele faz parte do nosso dia, do nosso ser, da nossa alma E eu não sei imaginar, eu não consigo imaginar Um mundo sem som Sem som E esse é um ponto importante Mundo sem som é um ponto importante Eu tava morando e servindo em Vitória, no Espírito Santo E um dia chegou um convite Na banda de música lá, no qual eu fazia parte Sim Uma solicitação, não um convite Uma solicitação De um músico que se propusesse a ensinar Surdos Surdos? Surdos Aí quando o regente chegou Falou a respeito daquela proposta O pessoal se olhou E eu pensei comigo Levantei a mão O pessoal me olhou assim Eu já havia tido uma experiência na Pai Jaguarão Onde eu fui monitor durante um bom tempo Voluntário, monitor voluntário durante um bom tempo Sim E com isso eu aprendi muito Muito, muito, muito com aquelas crianças E que o mundo deles é feito de um colorido tão bonito Embora diferente do Do dito colorido nosso E tão real Não Sim Diferente O deles também é real e muito real Da forma deles e muito real Eu aprendi Eu tive a A honra de De poder ser colocado ali por Deus E aprender Com aquelas crianças E eu me voluntariei A ser o professor Daquela banda de De músicos que A princípio Não percebiam Somos Eu não consegui Eu não consegui Levar A cabo O meu intento De ser o professor desse grupo Problemas, questões militares Eu não pude sair Da minha região onde eu estava Para ir me deslocar Era fora da cidade Não deu para atender É uma questão de calendário Não deu E aquilo me frustrou muito Porque seria uma experiência maravilhosa Porque eu tenho certeza E a gente já Já viu Já presenciou E já viu Através da internet Outros relatos O Munch O surdo Perdão Ele vive Através das vibrações Ele percebe As vibrações Ele não escuta O falar Mas tem vibrações sonoras Que ele percebe Então com certeza De alguma forma Nós íamos chegar A um ponto Ou por sinais Vamos criar um calendário De sinais Para ensinar a percursão Para ensinar a percursão Determinado sinal É um tipo de batida Outro sinal Outro tipo de batida E aí tu vai montando A frase Por fragmentos Que tu vai conseguir Fazer com que um grupo Assim Execute 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 um tema Tu cria Tu compõe Através Até da possibilidade musical Que eles vão passar para ti Que obviamente Tu vai poder Galgar os degraus Em razão Do que tu tiver de retorno E eu acho que seria Uma experiência maravilhosa Para qualquer ser Mas Ficasse muito frustrado Fiquei extremamente frustrado Eu não consegui fazer isso aí Isso aí me deixou Muito chateado até Muito chateado Eu ia me empenhar demais 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 mesmo Mas tá bom Foi uma experiência Que eu pelo menos Tentei Tentei fazer Mas Mas não deu Tenho certeza Que eu Teria isso Que eles iam me ajudar Muito E eu ia procurar Entrar Viver o mundo deles Para poder Ajudar o máximo possível E tu Iria aprender um monte Também Muito Muito Porque Às vezes o pessoal Passa aqui na frente De casa E me vê na garagem Estudando Pô Santinho Estudo 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 Eu não te vejo Na noite Tocando Eu digo Não amigo Não é que eu não goste Gosto muito sim Eu gosto Gosto muito Da noite Pelotas tá com uma Muito bonita Muito bem planejada Tem lugares aqui Maravilhosos Para ti Onde tu escuta Uma música Muito gostosa Muito bem trabalhada Profissionais Maravilhosos Sim Meus amigos Mas eu Sou um camarada Caseiro Entendeu Sou um camarada Um músico Caseiro Mas gosto muito De estudar Eu tô sempre Ouvindo E procurando Ver O que os saxofonistas Pelo mundo Estão fazendo E é muito delicado Colocar um cidadão Desses aqui Que eu trato Como cidadão Sim Sim Colocar embaixo do braço E ali na esquina E ali na esquina Tocar Porque as pessoas Estão ouvindo O que eles estão fazendo O que o instrumento Tá passando Como recado Então tu chega ali Na esquina Meio de lado Assim o pessoal vai dizer Opa Algo tá mal É esse aí Não é bem do meio Mas Então por isso Que eu Me atenho a ficar aqui Na minha garagezinha Com meu material Estudando Estudando E aí projeto As minhas saídas Eu tenho o prazer De tocar Na orquestra Do Gauher Carrasco Que eu considero Além de amigo Assim um profissional De extrema qualidade Sim É um camarada Que batalha Por um espaço Um espaço Um tanto restrito Mas que ele vai atrás Ele procura Ele se esmera E eu gosto muito disso Eu vejo verdade No trabalho dele Então eu Embarco nesse barco Vou também E se cortei Outros grandes amigos Que eu tenho O prazer de trabalhar Mais especificamente Saxofonista Eu falo de um saxofonista Em Pelotas Daniel Zanotelli Daniel Zanotelli Sim É um saxofonista De primeira grandeza Aos meus olhos E ouvidos Aos meus singelos Olhos e ouvidos Eu considero Um saxofonista De primeira grandeza Questão pessoal Não nem se fala Porque somos amigos Há muito tempo Praticamente Iniciamos juntos Então eu Quando ele está tocando E eu tenho oportunidade Eu digo Acho que hoje Eu vou sair um pouquinho Da casquinha do ovo E vou lá Dar uma olhadinha Poxa vida O Daniel toca De uma forma Que eu gosto muito É uma forma Que me atrai mesmo A forma que ele constrói As construções Que ele faz Com o saxofone Me deixa muito contente Muito contente Eu gosto muito De ouvir Cada vez que eu Ouço ele tocando Eu aprendo Mais alguma coisinha Eu roubo Mais alguma coisinha Sou um grande ladrão Nesse sentido Maravilha Tem outros bons músicos Tem, tem Celso Krause Celso Krause Celso Krause O Mago das Cordas Adoro Gosto demais Na linha de percussão Tem o Popó Que é um Além da figura Extraordinária Que é Como pessoa Um músico assim Que é É incrível Então Esse tipo De parceria Assim Não depressão Dos outros Que eu não citei Por nome Existem muitos outros Tão bons Ou melhor Melhores que esses Que eu citei Tem um menininho Pianista Concertista Já Que é o Newton Newton Vergara Tive o prazer E a honra De tocar com o pai dele Fomos companheiros De banda militar Do exército E é um menino Que eu vim conhecer Há pouco Tocamos juntos E aquela identidade Já Casou Uma coisa muito boa Madeus Vitarrista Que é Uma subidade Baixista Seron Seron Veso Badalo Lobão Lobão Grande figura São músicas Assim O mestre Lima Baixo acústico É uma fineza Total Como diz o gaúcho É uma fineza Total Então Pelotas Está muito bem servida De músicos Muito bem servida De músicos Nos falta ainda Com certeza Uma escola Nesta área Na área Na área De sopro Sopro Nos falta mais Cora Ah com certeza Conservatório Nos supre Na área de teclas Na área de cordas Flauta Muito bem servido Pelo conservatório Mas saxofone Trompete Trombone Nos faz falta Um local De maior referência De maior referência Para que Os nossos músicos Possam Atingir Um nível De qualidade Maior Maior Sim Santos Me conta uma coisa Quem são as tuas Grandes influências Na música As grandes influências Da música É Uma boa Deu conta Porque toda vez Que eu Que eu Que eu vou ver Que eu vou procurar Inspiração Eu Eu vou colocar assim A influência É aquela Aquela figura Que te inspira Então Eu 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 gosto de ouvir Eric Mariental Saxofonista Saxalt Que eu Considero assim Fora de série Sax tenor Eu gosto de ouvir John Contrini Adoro 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 Ele Ele As construções dele Feitas naquela época Me levam a pensar É Em quem Que ele se inspirou Porque tudo na vida É a base de inspiração Com certeza Em quem ouviu Fazendo aquilo Daquela forma Não tinha Antes dele Não tinha Não, não tinha Ele é precursor Então quem Inspirou ele A fazer Daquela forma Então eu Defino seres Assim como gênios Então quer dizer Eles não tiveram A oportunidade De pegar a inspiração De ver o Santos Ou o Fábio tocando Ah gostei muito Eu vou fazer igual Não Eles Foram Os impulsionadores Da coisa Eles geraram Aquela forma Então eu Eu classifico Como gênios Classifico eles Como gênios Sem Sem medo De errar De 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 quantificar Muito a maior Do que eles realmente são Não Eu classifico eles Como gênios Então eu Gosto de ouvir Erega Mariantal A forma com que ele toca Gosto demais Joe Contrini Como havia falado Gosto muito Soprano Joe Contrini No tenor Soprano Gosto Do 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 Da forma Do som De um Kennedy Embora Muitos digam Que Ele não é Um saxofonista Jazzista Tudo bem Eu citei Eric Mariantal E Joe Contrini Não necessariamente Por serem jazzistas Mas pela forma Com que eles tocam Assim como Se me perguntarem De clarinete Eu digo Paulo Moura Voltando apenas um pouquinho Quem me dê pra ti Ele é o cara No saxofone ou não? Ah com certeza Com certeza Adoro o som A forma do som dele Muitos companheiros meus Dizem Não Eu não Olha Respeito A opinião dos companheiros Mas a forma Com que ele Produz o som A forma com que o som dele Chega até A gente Me satisfaz muito E eu acho que O músico tem que procurar Essa coisa O satisfazer Ao ouvinte A si primeiro Pra que ele Se sinta inteiro Hoje eu estou bem Eu estou com uma sonoridade boa Meu ponto de afinação Está ótimo O brilho está ótimo A textura do meu som Está me agradando ótimo Eu sei que eu vou agradar Outras pessoas Então o som dele Chega dessa forma Tem outros tantos Que eu vou ficar Enumerando Você calma Para que todos os dias Tu se espira É que a segunda-feira É diferente da terça Que por sua vez É diferente da quarta Com toda certeza Vamos começar assim Muito bem Pessoas Pessoas Amém. 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 Com o som do meu instrumento atinja a pessoa assim em cheio. Que eu consiga captar a atenção dela em cheio. E olha que isso não é uma coisa muito fácil de fazer. Tem músicos que tem um dom assim de em 3, 4 notas eles chegam a bater no ombro das pessoas assim olha presta atenção sou eu que estou tocando. Eu tenho quase que a certeza que não tem nesse dom. Então eu me esmero muito para alcançar aquela pessoa. Porque eu entendo que a nossa música, a música daquele instrumentista que está tocando naquela hora é como se fosse uma flecha de cupido. Sim. Ela tem que ser lançada e ser lançada numa única pessoa por vez. Não pode ser atirada assim. A música é jogada do palco para baixo. Mas ela vai acertando pessoas assim de forma escalonada. Não é? De grupo não. Ela atinge 5% numa pessoa, 6 na outra, 7 na outra, 9 na outra, 10 na outra. Ótimo naquele grupo. Nós vamos ter outro 10 num outro grupo. Talvez num outro grupo não tenhamos outro 10. Então a música ela é dessa forma assim. E a gente tem que se preparar. Estudar, se preparar, tocar mil vezes a mesma música, o mesmo tema. para poder encontrar uma forma exata para ti. Para ti, músico, tocar aquele tema. Porque cada um de nós toca de uma forma. Sim. Enquanto seres humanos diferentes que somos. Cada um de nós ataca aquela música, sente ela de uma forma diferente. Quem recebe essa música, também recebe de uma forma diferente. Então tu tem que procurar sempre trabalhar aquele mesmo tema. Sempre a exaustão. A exaustão. Até tu dar a tua identidade àquele tema. Beleza. E aí tu vai ver que com essa identidade tu vai ver quantas pessoas naquele local tu conseguiu atingir. Falando nisso, Santos, me interessa bastante assim, como é que tu enxerga a noite de pelotas? Como músico assim, há espaço para trocar? Está sendo bem feita essa noite? Está sendo pago justamente? Eu tenho saído muito pouco a noite para tocar. Nos lugares que fui, nos lugares que vi e outros comentários. Eu classifico como classe A. Eu classifico realmente como classe A. Existem músicos na nossa noite fazendo música de uma forma extremamente profissional. Com um alto grau de qualidade. E existem lugares que estão recebendo esses músicos também. De uma forma extremamente profissional. Com muita qualidade. Ou seja, pagando o... O justo. O justo. Eu diria o justo. Eu quero encontrar uma palavra melhor do que essa. Acho que não vou conseguir. Sim. Mas pagando... Não é a palavra justo. Mas vamos usar o justo. Merecido. É. Pagando o justo e não o merecido. A tua segunda opção para mim foi eu. Porque... Tu viu músicos aí que... Tu disse... Nossa senhora. O cachê desse camarada aí tinha que ser tanto. Para que ele cada vez mais voltasse aqui. E voltasse com uma nova temática, com uma nova visão. Ou seja, que ele se propusesse o que fosse impulsionado em razão do tratamento adequado que está recebendo. Sim. E aí pesquisar mais. Qualificar mais o seu set list de música. Mas eu considero Pelotas com um avanço bastante grande no que diz respeito a casa no teu. Certo. Mas uma coisa Santos. Mudando um pouco a pauta assim. Tu tem filhos, né? Tenho, tenho filhos. Como é que os filhos encaram a música do pai? Como é que... E o pai como apreciador da música dos filhos. Como é que é? É muito bacana. Eu tenho... Há um tempo atrás, logo que eu cheguei... Que nós regressamos para Pelotas. Sim. Eles montaram uma banda de pagodes. Estava no almoço. Vamos montar banda de pagodes. E aí? E aí criou-se, né? O grupo Tá em Casa. Tá. Tá em Casa porque todos os músicos do grupo eram os meus filhos. Tinha um diferente, dois diferentes ali. Era um sobrinho e outro muito amigo deles. Então... E cara, quantos filhos tu tens? Os meninos são... São três. São três meninos. Certo. Três meninos e quatro meninas. Nossa. E quatro meninas. Aham. E... Dos quais um deles seguiu a música como profissão. É músico militar, clarinetista. Mas também é bom o percussionista. Toca um bom violão. Sim. Cantor ele também... A hora do aperto. Tá. Chama ali que ele canta. Uma, duas, três, quatro ali. E... Então... Um deles seguiu a carreira de música. Agora... Virou saxofonista também. É o primeiro tenor da... Da... Da orquestra Jazz Pampa, né? Sim. Recém montada. E eu vejo com muito bons olhos. Porque... Quem estuda música, quem faz música... É... 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 É uma figura de temperamento assim... Controlável. Não vou dizer controlado. Controlável. Ah... Eu... O que que tu quer dizer com isso, Santos? Eu quero dizer que assim... Eu... Como ser humano... Ele não se torna tão diferente... Da média. Hum... Ele se coloca diferente da média. Ha, 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 ha... Tá certo. Tá certo. Entendo. Bom... Tu é admirador do trabalho do filho ou não? Muito. 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 Eu sou um... Um pai já... Realmente babrão pelo trabalho do filho. Gosto muito de ver ele tocar. Acho que ele tem uma sonoridade... Principalmente... De clarinete. De clarinete. Uma sonoridade assim... De orquestra. Olha só. De orquestra. De orquestra realmente. É uma opinião meio que... Que... Comum... Entre meus companheiros que... Trabalham nessa área e que desenvolvem esse instrumento. Sim. Embora ele esteja agora... Completando... Próximo de um ano. Aham. Próximo de um ano. Ele teve uma sanção bastante grande. Ele fez a transição do trompete... Para o clarinete. Certo. Né? Então... Bastante satisfatória essa transição dele. Gostei demais. Que bom, cara. Que bom. A gente fica muito feliz assim que... Que na verdade isso é... É a tua herança. Herança. Esse é um legado. Um legado. A palavra correta é essa. É isso. O legado. Isso sim é... É o legado. Né, cara? É. É verdade. Você estava conversando um pouquinho agora antes. Você estava falando a respeito dos teus saxofones. Hum. De como tu... Os cidadões, né? Os cidadões. Mas como tu os observa e como tu os trata? Fala um pouquinho disso para nós. Olha, eu... 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 Eu aprendi a observar e a tratá-los como seres. Com identidade própria. Com gosto próprio. Seres com identidade própria. Com identidade própria. Sim. que quem, por exemplo... O tenor... Que seria o... Aquele cidadão, aquele senhor... De meia idade. É. Pode falar? Que já sabe o que quer, né? Já fez as suas escolhas, né? Sim. Quando opina, geralmente a sua opinião é acatada é quase cem por cento, né? Quando ele... Quando ele diz algo, né? Praticamente todos que lhe escutam registram esse alto. então ele já é bem centrado, maduro convincente de poucas palavras mas convincente esse eu considero o tenor em ser assim sóbrio de fala macia porém incisiva presente seria um avô presente? seria assim? é quase um avô ele está na meia chegando para a terceira chegando para a terceira aquele pai já madurão a última palavra é a dele pouca palavra mas firme eu considero ele saques alto eu considero aquele garotão que saiu assim da aborrecência, ou me digo perdão da adolescência e se jogou no mundo o negócio dele é luzes, cores, matizes ele aceita qualquer experiência que queiram fazer e está sempre te pedindo mais ele está sempre te cobrando mais, mais e mais e mais esse é o saques alto ele é voluntarioso ele é presente em qualquer questão ele sabe é com ele ele é o cheguei do grupo ele é o cara que é comigo esse é o saques alto essa é a forma com que eu enxergo o saques alto e aquele outro menino ali é o soprano o soprano é um misto dos dois ele é novinho ele também passou já da adolescência aquela coisa toda assim mas tem uma característica extremamente forte extremamente forte né ele tem uma coisa de caráter até eu vou pegar ele para olhar melhor para ele para poder tentar definir melhor ele tem um caráter assim mais incisivo e ele vai mais a fundo ele vai mais longe ele é veloz sem perder a suavidade ele é incisivo sem perder a sua delicadeza entendo entendeu e tem uma coisa muito particular em relação aos outros ele não aceita matiz de jeito algum não tenta trocar a cor dele não tenta trocar a forma dele se expressar ele não vai aceitar então essa é a característica maior desse menino né desse velho menino sem ordem ele não aceita ele é muito rabugento nesse sentido entendo ele se expressa muito mais nesse sentido assim que eu os vejo assim que eu os trato né esperando que eles me deem de retorno um tratamento digno também né que eles me aceitem também com certeza Santos uma curiosidade de minha parte assim a música tem te dado mais alegrias ou mais tristezas já me deu muita tristeza já sério já por quê? mas nunca por culpa da música a música ela tem uma característica extrema extrema muito especial ela te abraça, ela te abraça, ela te aceita como tu é mas tu tens que aceitar e usar ela como ela é e tens que valorizar a música como realmente ela é se tu achar que com 10 minutos de estudo tu vai conseguir fazer música ela vai te provar que com uma hora tu ainda estás devendo 24 então cada vez que ela te provar isso ela vai te fazer passar vergonha e com isso tu vai entristecer, tu vai querer mudar de profissão, tu vai querer mudar de instrumento e não é isso ela só está te pedindo respeito entendi agora eu fiquei curioso, tu passou vergonha já? já já passei vergonha eu acho que o nosso início todo ele e até hoje se eu não tratar a música com aquele tema em específico aquela proposta em específico com profissionalismo eu vou passar vergonha com certeza e a pior das vergonhas aquela onde tu cobra de ti mesmo sabe que não estás qualificado sabendo que tens capacidade pra tal por culpa tua tu não te qualificou naquele momento pra que viver então acho que essa é a maior vergonha não é nem a vergonha da patéia em relação a ti mas sim aquela coisa de viajar pra dentro cobrar de ti mesmo poxa vida, que horror o que eu fiz hoje? o que eu preparei melhor? isso tem que te dar vergonha porque isso aí é um friozinho da barriga enquanto perder esse respeito pela música esse respeito pelos teus instrumentos pode largar eles num canto ou dar de presente pra outra pessoa não vai mais ser música se tu te respeitares vai estar respeitando a tua plateia perfeito santos nos conta uma curiosidade qual foi a primeira música que tu aprendeu a tocar no saxofone? rapaz o primeiro tema que eu aprendi a tocar é tem muita história e tem muito tempo também ah vamos ver se tu lembra o nome vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Lindíssima música. Tinha até tempos que eu não tocava ela, mas essa foi a primeira música que eu ouvi. Alguma recordação especial em cima dessa música, Santos? Muito, muito. Eu recordo muito o camarada que muito me ensinou. Nossa, muito me ensinou. Trompetista da melhor qualidade e um trompetista puro, de puro dom, de puro dom. Digo que um camarada que não fez escola, ele teve como escola a vida, mas de um dom absurdo, 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 absurdo. As lições que ele me passou naquela época, as lições que ele me deixou, eu carrego até hoje, até hoje. Eu tive o prazer de estudar saxofone com o Dilso Florencio, que é considerado um dos oito melhores saxofonistas eruditos. E o Dilso Florencio me disse que devemos cantar sempre a frase, sempre cantar no intervalo, para depois tocar. E há 25 anos atrás, esse trompetista também, sem escola nenhuma, me disse a mesma coisa. Sempre antes de tu tocar a música, cantar ela. E depois que tu cantar, o cérebro vai registrar e não tem como errar. Perfeito. E é uma verdade. É uma verdade. Djalma. Djalma Santos Lúcio, trompetista. Olha, pessoal, eu tive o prazer, a honra e a felicidade de conversar com o Santos Sax. Pô, Santos, eu te agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar conversando contigo, para poder mostrar, de repente, o teu trabalho no Filho da Navalha. O microfone é teu, a câmera é tua. Diz o que vem do teu coração, senhores. Ah, meu amigo, olha, o coração é meio tristinho, né? Partida e tudo mais. Pois é. Mas todo final implica num recomeço, né? Todo final implica num recomeço. E recomeçar é sempre bom, é sempre bom. A gente pode aparar as arestas do ontem, né? Para que hoje fique menos pontudo, pontiagudo. Sim. E o amanhã fica um pouquinho mais suave, mais redondo. Então é assim a vida, é o nosso dia a dia. Agradecido, obrigado. Eu me sinto visongeado por fazer parte desse teu projeto. Dizer que esse é um projeto maravilhoso, mostra o músico como ele é, no seu habitat natural, na sua casa, né? Falando do seu jeito, falando sobre as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, as coisas que estão boas, as coisas que não estão boas, na visão dele, né? Sim. De repente, juntando algumas visões, aí a gente consiga fazer um consenso, né? E levar adiante aí para que mudanças aconteçam, né? Nessas áreas. Mas sempre para melhor. Sempre para melhor. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Obrigado, Santos. E eu vou deixar uma frase de um escritor que eu li há muito tempo atrás, e que traduz talvez uma das verdades maiores que a vida pode nos presentear. É preciso haver uma despedida para que possa haver um reencontro. Sabe as palavras. Obrigado, Santos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Santos. Re brilliantㅋ Re unacceptable Amém. 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 Amém.